Muito bem, tudo bem pessoal? Espero que sim, se não, já sabe. Vamos tentar melhorar sempre. Nesse vídeo vou dar uma dica muito simples, mas bacana pra você, gente, tá? Pessoal sempre comentando e falando sobre essa questão do sal rosa ser falsificado, o sal rosa do Himalaia, né? Começaram a surgir alguns vídeos, pessoal, falando sobre essa possível falsificação, onde no caso, tá? Em alguns casos, teriam pessoas, por exemplo, pegando sal grosso, aquele sal grosso tradicional pra churrasco, né? E colocando corante rosa. Bom, gente, se tratando de Brasil, eu não duvido de nada, tá bom, gente? Então vamos lá, gente, independente se estão falsificando ou não o sal rosa, vou dar uma dica muito bacana pra você. É simples demais, gente, mas tenho certeza que vai ajudar muita gente. Pra você poder comprar o sal rosa ou qualquer outro produto natural, ou qualquer outro produto que seja, tá? É genuíno, que não seja falsificado, tá bom, gente? Então vamos lá. Primeiro, gente, procure uma rede de lojas de atacado, de supermercados séria. Eu compro sal rosa de uma marca específica que eu gosto muito, já faz três anos, tá? E essa marca que eu gosto, eu só encontro em uma rede de supermercados muito grande, mas muito famosa. Eu não vou falar o nome aqui pra não ficar fazendo propaganda, né, gente? Mas é muito conhecida no Brasil inteiro, gente. Então, no meu ponto de vista, a possibilidade de eu comprar um produto falsificado nessa empresa, gente, é zero. Aí envolve um monte de questões, gente. Nota fiscal, direito do consumidor, PROCON. Então os órgãos responsáveis, né, pela qualidade dos produtos, data de vencimento, validade, Anvisa. Tá todo mundo de olho nisso daí, gente. Então a possibilidade de você comprar um produto falsificado em uma empresa grande, séria, principalmente conhecida no Brasil inteiro, gente, no meu ponto de vista é zero. Ou seja, então, eu estarei comprando esse produto mais seguro. Eu estou comprando esse produto com mais segurança. Isso me passa tranquilidade. Vou lá, leio o rótulo, tá? Segunda dica, veja o rótulo do produto. Comprou lá o Sol Rosa ou qualquer outro produto natural que seja, ou qualquer outro produto alimentício, tá? Você vai lá no rótulo, vai ter as especificações do produto, tem o CNPJ da empresa que embalou aquele produto, tá bom? Aí o que você faz? Você pega esse CNPJ, digita lá no Google. Digita no Google, digita a marca da empresa e faz um levantamento, tá? Procura ver se esse produto está em sites de reclamações como Reclame Aqui, entre outros. Assim, gente, você vai conhecer mais, você vai saber mais sobre o produto. E isso te passa segurança. Com certeza você vai se sentir mais seguro, mais segura, minha amiga, de continuar comprando aquele produto ou não. Então, isso é muito importante, gente. Comprou o produto, pegou o produto lá na prateleira do supermercado, viu o rótulo, levou pra casa, dá uma pesquisada, tá? Isso vai ajudar você a se sentir mais seguro, tá? Você conhecer mais o produto que você está comprando, levando pra sua casa, pra sua dispensa, pra mesa da sua família. Ah, mas não existem mercados grandes aqui na minha cidade, na minha região. Existem só os conhecidos, os tradicionais mercadinhos de bairro, gente. Não é porque o mercado é pequeno, porque a empresa é pequena, que não seja séria, tá? O procedimento pra essas empresas grandes também é o mesmo, pras menores que querem vender produtos, principalmente se tratando de produtos alimentícios. Precisa ter nota fiscal, precisa ter CNPJ, precisa trabalhar com data de vencimento, tá? Respeitando a validade do produto, foi no mercadinho de bairro, tá? Procedimento é o mesmo, gente. Vai lá na prateleira do supermercado, pega o produto, leia o rótulo. Tá tudo certinho lá aqui, tá tudo certinho, tudo bem. Leva pra casa, pesquisa o CNPJ, o nome da empresa que embalou aquele produto. E outra coisa muito importante, gente, evite comprar sal rosa a granel, tá? Eu já li vários comentários de pessoas falando que comprou sal rosa a granel e ficou na dúvida, a não ser que o estabelecimento comercial que esteja oferecendo, esteja vendendo esse sal rosa, seja de sua extrema confiança. Mas o que é a granel? A granel, gente, é o produto que é vendido solto, tá? Fica lá nas repartições, por exemplo, tem lá o arroz, tem o feijão. Você vai no supermercado, lá no setor de hortifrutis, por exemplo, né? Tem lá o tomate, tem a banana, na outra seção do supermercado tem os grãos, você escolhe lá, por exemplo, enfim, é o produto que você compra solto. De repente, você foi em um estabelecimento comercial e tem lá sal rosa do Himalaia. Tem lá a seção do sal rosa do Himalaia, pra você pegar a quantidade que você quiser, você coloca lá no saquinho, pra você pesar. Aí você decide se vai querer meio quilo, um quilo, dois quilos, entendeu? Só que nesse caso, diferente da embalagem, não vai ter no rótulo a empresa que embalou esse produto. Você tá entendendo? No caso do sal rosa embalado, bonitinho, lá no potinho, no vidrinho, tá lá a marca da empresa, né? No rótulo tem lá a especificação do produto, CNPJ da empresa, e lá no balcão a granel. Da onde veio esse sal rosa? Por isso que eu falei, gente, você precisa ter confiança plena no estabelecimento comercial. Precisa ser um estabelecimento comercial de sua confiança, tá? Pra você não ter problemas, não ter surpresas. Nesse caso, comprar a granel precisa ter confiança, gente. É diferente do tomate. Você chega lá na repartição do hortifruti, do supermercado, tá lá o tomate, tá a banana, tá lá o chuchu, o quiabo. Você sabe, você olhou, você pegou. Você sabe que o tomate é tomate de fato. Se for um tomate também decorativo, que não seja de verdade, você vai descobrir na hora. Olha, esse tomate aqui é um tomate de plástico, ok? Então é totalmente diferente. Você chegou lá, você vai escolher a banana prato, a banana nanica, e vai saber que você tá pegando a banana, e no caso do sal rosa. E qualquer outro produto natural, gente, dessa natureza, tá? Então você precisa ter realmente confiança no estabelecimento comercial. Agora, a grande dúvida, o que é sal integral? É aquele sal grosso que a gente compra pra fazer churrasco? Gente, existe essa dúvida, e eu leio esse tipo de comentário todo dia. Pra isso, eu gravei um vídeo específico falando só sobre isso, e eu tenho certeza que vai tirar todas as suas dúvidas. Gente, o vídeo vai aparecer ao final desse vídeo, e o link também estará na descrição. Então se você tem alguma dúvida sobre o que é sal integral, qual a diferença do sal integral com o sal branco refinado de mesa, é uma grande dúvida, gente, tá? Quais são os tipos de sal integral? Veja esse vídeo, eu tenho certeza que vai te ajudar bastante. Link na descrição, e o vídeo vai aparecer ao final desse aqui também. Gente, espero ter ajudado. Foi uma dica simples, mas eu tenho certeza que possa vir ajudar aí algumas pessoas. Tá bom, gente? Vou ficando por aqui. Deixe o seu like, o seu comentário. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, e acionar o sininho de notificações. Se você não acionar o sininho de notificações, não tem como o YouTube notificar você quando eu postar um vídeo aqui no canal, gente. Então faça isso.